Gostaria de cumprimentar os demais deputados presentes e, mais uma vez, cumprimentar aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e os servidores dessa Casa. Nós ouvimos aqui hoje vários pronunciamentos sobre essa questão da violência. E nós sabemos que, quanto mais existe a ausência da proteção, principalmente, às vítimas, mais violência vai acontecendo. Nós tivemos, nesses últimos dois anos, lá em Mantenópolis, 2.224 atendimentos. Solução extrajudicial de conflitos, 49. Audiências, 427. Ação relativa a direito de saúde, 25. Resposta do réu, outras peças defensivas, 271. Alegações finais, 227. Pedido de restituição de liberdade, 108. Manifestações, 597. Demais ações, 30. Curadoria especial, 37. Manifestação por cota nos autos, 98. Cumprimento de sentença, 42. Cientes de audiência, sentença, 641. Carta convite, 161. APF analisado, 48. Pedido de comutação, indulto, 10. Ação de alimentos, oferta, revisão, exoneração, 54. Ação de execução de alimentos, 26. Ação de guarda, 50. Ação de divórcio, 45. Juntada de termos de declaração e vista, 67. Ação de interdição, tutela e curatela, 25. Ação de internação, lei 10.216, 2001. 18. Ação de reconhecimento de dissolução de união estável, 6. Ação de inventário e arrolamento, 7. Ação possessória, 1. Arguição de suspeição, 2. Pedido de alvará, 5. Ação de regulamentação de visita, 2. Ação de investigação, 8. Pedido de saída, 1. Pedido de medida protetiva, 4. Ação pelo rito de juizado especial cível, 2. Ação de retificação de registro, 6. Mesmo com todo esse trabalho oferecido à comarca de Mantenópolis, mesmo assim, aquele núcleo da defensoria pública não consta mais na relação para que ali estejam os defensores públicos até respondendo por mais de uma comarca. Então, se nós queremos evitar a violência, nós precisamos garantir a presença, principalmente para os mais pobres. Aquele que tem dinheiro para pagar um advogado, ele consegue andar com seus processos. E aquele que não tem? E aquela pessoa que não tem? O deputado Sérgio Majescu falou daquela senhora favelada que foi assassinada, ou daquela mãe que sofreu violência, daquela jovem que sofreu violência e que às vezes não tem dinheiro para contratar um advogado. E aí, com a ausência da defensoria pública, essas pessoas ficam mais desprotegidas, além de aumentar o custo para os Estados, contratando outros advogados. Então, hoje, com o fechamento daquele núcleo de Mantenópolis, que está ali cercado por municípios de Minas Gerais, Mantenha, Minas Gerais, São João do Manteninha, São Geraldo do Baxio, Central de Minas, Cuparaki, Conselheiro Pena, todos esses municípios fazendo divisa com um só município. E nós sabemos que ali tem uma vulnerabilidade enorme em relação a essa questão da segurança pública. Então, fechando esse núcleo, nós teremos uma justiça mais fragilizada, é aí que nós vamos ter processos esperando por, não vou dizer por ano, mas por décadas, principalmente aqueles que não têm alguém para olhar por eles. Então, mais uma vez, estamos vindo aqui, em nome daquelas pessoas que mais sofrem, pedir a doutora Sandra, Sandra Mara, diretora-presidente da Defensoria Pública, que reveja essa decisão. Reveja essa decisão, porque nós estamos lá na ponta do município, nós estamos lá no extremo do município, deputado Freitas, onde sempre está acontecendo alguma coisa, alguns crimes. e ultimamente tem acontecido vários crimes, não são poucos os crimes. Todo mês é alguém que foi encontrado no meio do mato, é alguém que foi jogado não sei aonde e muitas vezes a gente não vê as coisas andarem como deveriam andar. Sabemos que o orçamento da Defensoria, ele foi emagrecido, foi encurtado, e nós sabemos o grande prejuízo que isso causa. Pedimos ao Governo do Estado que reveja também essa decisão, que reveja também essa decisão, que aumente o repasse para a Defensoria Pública, para que a gente possa ter mais gente sendo contratada. Temos aí um número enorme de pessoas que se aposentaram e de vagas que precisam ser preenchidas. O que nós não podemos ficar é sem a Defensoria para atender principalmente aqueles que não têm acesso à justiça, aqueles que não podem pagar um bom advogado, aqueles que vão também ajudar a coibir um pouco essa violência terrível, que seifam vidas de crianças, adolescentes, jovens, adultos e principalmente mulheres. Então, mais uma vez, nós pedimos que esta decisão, ela seja revista. No dia 2 de outubro é o prazo final, mas antes, se quiserem, tem ainda tempo. Antes, se quiserem, pode ainda revogar essa decisão. Basta boa vontade. Basta boa vontade. Nós precisamos olhar com mais humanidade, principalmente esse povo que sofre. com mais humanidade, principalmente essas pessoas que são colocadas à margem da sociedade. Então, nós pedimos, se for questão de recurso, que o Estado possa olhar isso. E nós pedimos que a nossa presidente, doutora Sandra Mara, que eu já pedi uma audiência, infelizmente não foi possível, mas que ela reveja essa situação, que reveja essa decisão e que a gente possa permanecer com o núcleo da Defensoria em Mantenópolis funcionando, oferecendo àquela região um pouco mais de segurança. Obrigado.